Opa, tudo bem? Bom, essa semana a gente vai desenvolver um joguinho, tá? Por que é divertido? Porque a gente tá afim e tal. Vamos lá. Vou fazer um joguinho simples, baseado em SVG. A performance não é excepcional. O jeito certo é fazer com canvas, esse tipo de coisa. Mas eu quero exercitar um pouquinho o SVG, DOM, etc. Então, por isso a gente vai fazer com o SVG. Eu escolhi aqui uma imagem no repartisfree.net. Eu vou salvar essa imagem. Salvar como? Aí meu tanquezinho, muito bem. Tá ele aqui. E aí vamos editar aqui no Inkscape. E vamos começar preparando o nosso SVG. Não, não quero. Ah, isso aqui, tá bom. Isso aí, muito bem. Bom, eu vou fazer um joguinho que é um tanque. O tanque se mexe, mira pra cima e pra baixo o canhão e a tira. Ah, então é isso que a gente vai fazer. Então, pra isso eu preciso que o canhão seja um elemento separado. Por isso eu abri o tanque aqui no Inkscape. E a gente vai agora copiar e colar aqui o canhão do tanque. E aí, nesse cara aqui, eu vou editar os pontos. Se eu só fizer assim, será que vai? Não, vai ficar muito ruim acertar isso aqui. Se bem que não, né? Acerta no Bezer aqui mesmo, assim. E aí, acho que tá bom. Muito bom. E nesse outro aqui, a gente vai eliminar todo esse pedaço. Pra deixar só o canhão mesmo aqui, olha só. Assim, muito bem. Colocar o canhãozinho aqui, ver se ficou bom. Bem proporcional, aí tá da hora. Muito bem. Esse canhão vai ter que se mexer, né? Então, ele vai fazer assim, na verdade. Olha só. Vai fazer isso. Então, a gente vai aumentar a imagem do SVG aqui, o tamanho da área aqui, né? Propriedades do desenho. E vamos colocar 360 por 360. Eu acho que é suficiente. Vamos ver. Aí, tá ótimo. Muito bom. Vou salvar esse SVG. Ah, sim. Um detalhe importante. Vou pegar esse cara aqui e vou criar um grupo. Eu posso vir aqui e colocar um ID pro grupo, mas eu vou otimizar o SVG. Eu vou fazer pra você ver. Quer ver? Vamos lá. Então, se eu editar esse arquivo agora, você vai ver que eu tenho lá no final um grupo cujo ID é Canon. Tá vendo ali? Muito bem. Mas esse SVG, ele tá com 11K. Aí, eu vou fazer uma cópia dele, chamado só tanque SVG. E vou rodar o SVGO. Que é um otimizador de SVG. E olha só que legal. De 11K, ele vai pra 2.9. Fica bastante bom. Mas o SVGO arranca daqui os meus grupos. Olha aí. Ele vira. Ah, esse grupo aqui não tá usando e tal. Arranca os IDs dos grupos, na verdade. Então, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu encontrar os Gs aqui. Eles estão com transform. Ok. Então, eles existem por algum motivo. Tá vendo? Agora, o último caminho aqui. Olha só. Esse aqui. Eu vou trocar o fio. Só pra ter certeza de que a gente tá falando do cara certo. Vamos editar. Ah lá. Ficou preto. Tá vendo? Então, é esse cara mesmo. Então, esse aqui. Esse último path. Eu vou colocar um grupo cujo ID vai ser Canon. Desse jeito. Assim. A minha imagem vai ficar igual. Ok? Não faz diferença nenhuma. Mas eu tenho um ID aqui com o qual eu posso trabalhar. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar um... Vou copiar. Tanque HTML. Vou editar esse arquivo tanque HTML. Vou pegar esse SVG, tirar o namespace aqui, que não me interessa. Porque eu vou fazer o embed dele mesmo. E vou colocá-lo aqui dentro. Tá assim. Muito bom. Vamos abrir esse HTML. E você vai ver aí que eu tenho o meu tanque. Vou dar um QR Selector aqui. Minhas coisas tudo abertas. Assim eu pego o canhão. E vou dar um Rotate. E olha lá. O meu canhão foi rotacionado. Vou dar um Rotate mais suave aqui, só para você ver o que está acontecendo. Ele está rotacionando, está vendo? Só que a base da rotação é um ponto zero, zero aqui, que vai mandar o meu canhão para fora. Então, eu preciso achar aqui um ponto base de rotação. Muito bem, agora vamos tentar acertar aqui. Olha só. Ok, 250 e... E vamos trocar para... 35, 15, 90... Está quase bom aqui, na verdade, né? Virou para cima ali, parece que tudo bem. Vamos aumentar esse? Não, esse aqui tem que diminuir. Aí. E esse aqui, acho que tem que dar uma aumentadinha. Acho que é isso. Acho que é desse jeito. O meu canhão ficou bom. Muito bem. Então, eu descobri aqui qual ponto colocar para fazer a rotação do canhão. Vamos começar a escrever JavaScript aqui, olha só. Vou escrever uma função. Ela não vai ser a final, a definitiva. No próximo vídeo, a gente vai melhorar isso. Mas só para você entender o que eu estou fazendo aqui. Olha só. Document. Document.qureg.selector. Canon. Desse jeito. E aqui a gente vai fazer canon.set attribute. Transform. Rotate. Mais. Menos degs. Mais. Como eu coloquei aqui. 240, 260. 240, 260. Desse jeito. Se degs menor que zero, degs igual a zero. Se degs maior que 90, degs igual a 90. 90. 90. Agora eu tenho uma função rotate, que rotaciona o meu canhão. Olha lá que legal, né? E aí, agora aqui a gente vai fazer rotate zero, d igual a zero, set timeout, set interval. Só para a gente testar uma função que faz rotate mais mais d e que vai rodar a décimos de segundo. E está lá, olha lá. O meu tanque está com o canhão animando, apontando para cima. Legal? Funcionou. Pire interval. Um. E aí vamos rodar para baixo agora. Só que agora vamos mais rápido. Tá lá, bateu embaixo. Ok? Então, está aí. Meu tanquezinho agora tem canhão animado. Consigo apontar para cima e para baixo o canhão, beleza? Então é isso aí. No próximo vídeo a gente vai tentar diminuir o tamanho do tanque todo aí. Fazer ele se mexer pela tela conforme os comandos do teclado. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.